Começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje aqui é 24 de setembro Perto das 11 horas da manhã Vamos ver que a gente consegue pegar de preço pra vocês Já se inscreva pra nos ajudar Simbora Isso aqui é a ala do poste Tem roupa de criança aqui Perguntou a ala do poste Todo mundo conhece Aí, bolsinhas Olha, a bermuda top 15 reais Cartão 16 É suporte pro travesseiro Grande 15 reais Olha o chapéu agora a época Sol quente Excelente chapéus Aí é na ala do poste Bonés Universidade de bonés Camisa, bolsa, polo 35 Bonita Vários estampas Tem a florada aqui Top Top É corrente aço e inox 10 reais 10 reais Top de preço Promoção aço 10 Corrente 10 reais Também 3 Baso Um... 2 1 2 1 Eu desculpe. Domingão maravilhoso. Deixa eu ver a hora aqui. 10,51 da manhã. Ótado, ó o portão da Basílica. A movimentação tá grande hoje aqui. Falou pessoal, até o próximo vídeo. Se inscreva. Fua!